Bento XVI foi agredido? Gente, eu sou o professor Emílio e você está no programa Opinião Católica. Bento XVI é o maior teólogo vivo do mundo. Seus pensamentos do primeiro ano de papado estão no livro Pensamentos Espirituais. Mas excelente para você ler e fazer aquela reflexão. Nesses tempos de volta ao paganismo, o livro Ser Cristão na Era Neopagã reproduz várias entrevistas com o Papa Bento XVI importantes para nós católicos entendermos mais a nossa igreja, a nossa fé e o que estão fazendo com tudo isso para destruir. Os livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Bento XVI foi agredido? Gente, o mundo parou para ver aquela foto, aquela imagem terrível do Papa Bento XVI cheio de marcas no rosto, inclusive parecendo que tinha um corte no nariz. A imagem do Papa Bento XVI cheio de marcas no rosto escandalizou o mundo. O que é que estão fazendo com o nosso Papa? Podemos ver que não estão tendo os cuidados necessários com o Santo Padre, um idoso de 93 anos que está sob a responsabilidade do Vaticano. O enfermeiro Diego de Mello tem mais de 15 anos de enfermagem e levantou as seguintes possibilidades numa live feita no Facebook. O inchaço do rosto pode ter sido provocado por agressões físicas, tapas no rosto do Santo Padre que resultaram nas marcas no seu rosto e no nariz. Pode ser também alimentos tóxicos que causariam esse inchaço. O Santo Padre pode estar não só sendo agredido, mas também intoxicado. Podem ser alimentos aos quais o Papa é alérgico e que mesmo assim estão servindo a ele. Podem estar servindo ao Papa algum tipo de chá que estaria envenenando o Papa Bento XVI. Essa é outra possibilidade, o envenenamento. Se você acha que eu estou exagerando, saiba que na história recente do Vaticano nós temos informação de dois Papas que foram envenenados com chá. Porque o pessoal idoso gosta de chá, né? Chazinho quente, aquela coisa. E aí eles aproveitam e dão aquele chá junto que envenena a pessoa. Aliás, teve gente bergolhando, sempre tem, né? Sempre tem um bobo para falar besteira e falar o contrário. Bergogliano assim, falou, ah, você sabe que é X. É o contrário do que ele falar, né? Chegaram aqui no canal e disseram assim, Oh, mas imagina, o Papa Bento XVI, aquelas marcas são só e absolutamente de frio. Eu queria saber aonde que é frio, Anta? Só se for na tua casa, porque lá na Europa agora está entrando no verão. Então para de falar besteira, né? Pensa um pouquinho antes de falar bobagem. Nós estamos pedindo através do canal uma investigação séria da CIA e da Interpol, já que o Papa Bento XVI é prisioneiro no Vaticano. É preciso fazer exame de sangue, um hemograma completo dele estando em jejum. Isso aí vai acusar exatamente o que estão dando na alimentação do nosso Papa Bento XVI. E se ele está sendo envenenado, intoxicado, o que é que está acontecendo? Atenção, presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos pedindo a sua ajuda para salvar a vida do Papa Bento XVI. Estamos pedindo que você intervenha, interceda por ele, por favor, junto ao presidente Donald Trump, para que ele acione a inteligência americana e consigam então investigar. Eu sei que se vocês fizerem uma pressão internacional, Bolsonaro aqui e o Trump lá, a gente vai conseguir fazer esse exame ou pelo menos parar o processo. Porque, gente, o ano passado já tinha aparecido uma foto dele com o rosto marcado, só que estava bem menos, tá? Agora piorou bem. E para aqueles chatos bergolianos bobos que vêm aqui falar, é marca de gente de idade, não é não. Porque eu convivi com pessoas de idade da minha família, bisavós, eu convivi com tias, avós, tios, avós, todo mundo clarinho, clarinho, clarinho. E nenhum deles tinha essa marca, não, só porque tinha 90 e poucos anos, tá? Então, olha só, é preciso ser investigado. Estamos pedindo, então, encarecidamente ao presidente Jair Messias Bolsonaro e ao presidente Trump, que investiguem isso, por favor. Acionem a CIA, a Interpol, para que a gente possa salvar a vida do nosso Papa. Morrer, todos vão. Mas não envenenado, né, gente? E muito menos agredido fisicamente. Isso aí é judiado o idoso, é crime. Estão judiando de um idoso, que é o Santo Padre, merecia todo o nosso respeito e, aliás, era quem deveria estar lá na cadeira de Pedro. Paz e bem. Paz e bem.